Beija minha boca, bagunça minha roupa E na frente dos outros nem me quer por perto Ô menina, que jeito travesso de mostrar que quer Dizendo eu não quero Se eu conheço você vai dizer Que nós dois nada a ver Mas seu beijo sempre acaba entregando você Melhor assumir é pecado Deus tá vendo você mentir Que nós dois nada a ver Mas seu beijo sempre acaba entregando você Melhor assumir é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Você chorar por mim é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Você chorar por mim é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Veja minha boca, bagunça minha roupa E na frente dos outros nem me quer por perto Ô menina, que jeito travesso de mostrar que quer Dizendo eu não quero Se eu conheço você vai dizer Que nós dois nada a ver Mas seu beijo sempre acaba entregando você Melhor assumir é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Você chorar por mim é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Você chorar por mim é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Você chorar por mim é pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí É pecado Coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí É pecado, coisa feia ser mentir, Deus tá vendo aí Aê! Lindo demais, gente!